Meu amorzinho Mas a formiga destruiu minha lavoura Meu gafanhoto na roça de amendoim Por isso mesmo eu ainda estou sozinho Não pude ir buscar o meu amor pra mim Mas muito breve irei buscar minha garota Estou cansado de viver sem seu amor Eu vou buscá-la nem que for a prestação Vou de carroça, vou de trem, de bicicleta ou de trator Meu amorzinho me escreveu uma cartinha Diz que a tristeza invadiu seu coração Eu respondi pro meu amor dizendo assim Voltei buscar na colheta do algodão Mas a formiga destruiu minha lavoura Meu gafanhoto na roça de amendoim Por isso mesmo eu ainda estou sozinho Não pude ir buscar o meu amor pra mim Mas muito breve irei buscar minha garota Estou cansado de viver sem seu amor Eu vou buscá-la nem que for a prestação Vou de carroça, vou de trem, de bicicleta ou de trator Eu vou de trem, de bicicleta ou de trator Eu vou de trem, de bicicleta ou de trator Eu vou de trem, de bicicleta ou de trator